Nos últimos anos, para fazer inscrição e acompanhar as etapas dos processos seletivos, a UEM tem colocado vários recursos à disposição da comunidade. Um deles é o aplicativo pós-inscrição para o vestibular. Na palma da mão, o candidato pode acompanhar o processo de efetivação, locais de prova, informações sobre a concorrência, desempenho e alerta de resultados. A aplicação também vale para o processo de avaliação seriada. Ao longo dos últimos anos, nós temos tentado, e acho que de certa forma temos progresso a cada ano, de permitir sim que mais e mais candidatos tenham acesso ao vestibular, tenham facilidades para acessar tanto a inscrição quanto resultados. Tudo isso de forma que ele se sinta mais participativo de um processo que é tão grande, atinge tantos estados, mas que principalmente deve atingir de uma forma coletiva todos os nossos candidatos. Para dar ainda mais acesso aos candidatos do PAS e também do vestibular de verão 2018, durante todo o período de inscrição, a Biblioteca Central dos Estudantes colocou à disposição 20 terminais com internet livre, dando ainda mais condições para que os estudantes efetuem as inscrições. Esse tipo de ajuda para facilitar a vida de quem deseja se inscrever no vestibular da UEM já ocorria anteriormente. A vantagem deste ano é que esses terminais são exclusivos para as inscrições. Nesse período, a CVU também orienta para a isenção da taxa de inscrição. Esse pedido de isenção é destinado a quem? Aquele candidato que teria cadastro atualizado no Cade Único, um candidato que está cursando, no caso do PAS, ou então finalizado, no caso do verão, o ensino médio, e que teria uma renda familiar bruta, considerada de baixa renda. O candidato que pede essa isenção tem que ficar muito atento à data que vai se liberar do resultado para ver se ele conseguiu, e no caso de não ter conseguido para ele se inscrever, no caso pagando a taxa de inscrição. A parceria entre a Biblioteca Central dos Estudantes e a Comissão do Vestibular Unificado da UEM deve beneficiar muitos usuários. A expectativa é que os candidatos a uma vaga na graduação não percam os prazos. Para fins de inscrição, a utilização dos computadores é bem simples. O candidato vai se identificar na portaria da Biblioteca Central e depois nos procura na secretaria para ter os informes necessários para essa consulta. A medida exclusiva aproxima ainda mais a comunidade externa da universidade, dando ainda mais acesso nos processos seletivos da instituição. É um prazer muito grande saber que essa parceria foi estabelecida de modo que nós ampliamos a possibilidade de inscrição para vários candidatos. Muitas pessoas da comunidade fora da UEM não têm acesso nem à internet nem ao computador. Então essa parceria vem, em contrapartida, possibilitar para que esse candidato tenha acesso e possa fazer a sua inscrição tranquilamente. Muitas pessoas da UEM não têm acesso nem à internet nem ao computador. Muitas pessoas da UEM não têm acesso nem à internet nem ao computador. Muitas pessoas da UEM não têm acesso nem à internet nem ao computador.